Bom dia pessoal, aqui é o Poison com a vontade de Deus porque Deus nos fortalece sempre pessoal hoje pessoal, nós estamos com uma dica de ouro aí voltamos aqui gente é... hoje nós vamos dar esse início aí vai ser a enxertia nós estamos com essa muda aí de Goiaba Itailandês aí aí nós vamos estar passando passo a passo aí, você fazer essa enxertia aí na sua muda se você tiver uma muda plantada da semente como vocês estão vendo essa muda está bem viborosa eu botei aqui dentro porque está um tempo meio chuvoso não dá para fazer esse vídeo na chuva então o que é que vocês vão precisar eu estou aqui com uma galha de uma Goiabeira que já produz é da mesma espécie porém essa aqui já produz e essa aqui não o que é que eu vou fazer é a mesma espécie nós vamos tirar todas as folhas nós temos aqui ó lembrando quando você for tirar folha vocês tem que ver que aqui tem um um negocinho ó você não pode danificar esses olhos porque são esses brutos que vão nascer na sua enxertia o que é que vocês vão fazer vocês tirando aqui assim precisar de um alicate de corte vocês vão cortar aqui ó vocês vão ter um galho assim como vocês estão vendo o que é que vocês vão fazer em seguida em seguida gente vai precisar de um auxílio de uma faca dessa eu indico que seja uma faca bem anolada e o que é que nós vamos fazer nós vamos fazer uma fenda gente você tem que escolher uma galha aí você tem que escolher sua fenda nós toramos aqui essa e nós toramos essa outra aqui o que é que você vai fazer você vai vir aqui ó gente e você vai furar no meio no meio mesmo você vai abrir uma fenda pra você furar do outro e nosso galho o que é que nós vamos fazer com o nosso galho nós vamos pegar ele e vamos abrir ele aqui ó ó não precisa tirar muito do lado pra não danificar ele só precisa só pra ajuntar a casca na outra como vocês estão vendo o que é que nós vamos fazer em seguida nós vamos pegar e vamos enxertar aqui ó depois que já tiver enxertado desse mesmo jeito aqui ó gente o que é que nós vamos fazer se vocês não tiver aqueles fitain isolante de plástico que sem sem a cola de cima você pode utilizar sacos plásticos o que é que vocês vão fazer tá vendo essa borda aqui você vai pegar aqui a ponta dela vai torar ó e aqui na outra ponta aqui você torta também você vai tossar do lixo da mãe aqui ó tá vendo o que é que você vai fazer agora você vai isolar gente toda essa área aqui você vai pegar aqui ó o que é que você vai fazer você vai isolar essa área vocês vão isolar bem apertado tem que fazer isso bem apertado não pode ficar afogado porque não pode se ficar afogado não pode ter a cicatrização gente tá entendendo então você vai ter que fazer bem apertado principalmente aqui na parte da emenda e você vai vir enrolando ele todo assim ó desse mesmo jeito aqui eu já fiz e deu certo você vai fazer assim ó cabuce pra que tiver aqui assim já tá pronto você pode utilizar uma fita pra prender a parte de cima se você quiser lembrando gente como você fizer esse processo de enxertia não pode tá a muda num só tá entendendo gente a muda não pode ficar no só porque não pode ficar a muda no só porque vai desidratar esse galho você pode aqui tá tirando um pedaço da fita e você pode tá cobrindo aqui a parte superior de cima entendendo porque nós fizemos isso estamos cobrindo todo o nosso galho enxertado porque nós cobrimos nós estamos protegendo as gemas as gemas que estão aqui estão todas protegidas você vai estar sempre aguardando nessa muda se ela estiver no vaso lembrando de novo gente que a parte do enxerto tem que estar bem apertado você vai tirar a metade da casca isso vai surgir que crie uma cola entre as duas e faça elas pegarem nascer vou estar mostrando a vocês agora um galho aqui que foi que nós fizemos através do enxerto nesse mesmo procedimento que nós estamos ensinando que é essa galha aqui como vocês estão vendo aqui se vocês veem o enxerto foi feito aqui daqui para cá apodreceu e morreu e daqui para cá pegou e essa muda está bastante viborosa do jeito que vocês estão vendo está crescendo vou pegar o enxerto aqui agora para estar mostrando a vocês direitinho como vocês estão vendo o enxerto já está todo pronto a gente está querendo trazer só um pouco da experiência é um vídeo simples que não tem a mínima ambição de nada é só queria ajudar mesmo aí para você que é simples igual a eu você pode utilizar fazer um enxerto sem gastar nenhum dinheiro só com coisas que você tem na sua casa como esse nosso enxerto está vendo daqui uns dias quando estiver pronto eu vou estar mostrando a vocês esse outro aqui foi um enxerto que nós fizemos aqui está o cavalo que nós fizemos estamos mostrando a vocês então é isso gente o vídeo de hoje foi isso aí espero que vocês tenham gostado se vocês tiver gostado vocês dão joinha amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo programa com mais uma notificação pra vocês fiquem com Deus e tchau tchau gente